Agora nós vamos voltar a falar do incêndio a um supermercado em Ibiporã, no norte do estado, onde sete pessoas ficaram feridas e um trabalhador morreu. Hoje, dois peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local. Os peritos vasculharam cada canto do supermercado. A atenção foi especial para o teto, onde o fogo pode ter começado. A polícia acredita que a impermeabilização que era feita teria ajudado a lascar as chamas. Sete pessoas ficaram feridas, incluindo o proprietário, que está internado em estado grave no Hospital Universitário de Londrina. Os peritos não definiram prazo para concluir o laudo que vai apontar a causa do incêndio, mas devem retornar mais vezes para novos levantamentos. A criminalística também pediu à direção da empresa a planta do supermercado para identificar os pontos que foram destruídos pelo fogo. Segundo a gerência, o imóvel tem 600 metros quadrados, mas da parte do supermercado nada pode ser reaproveitado. Nos próximos dias, a Defesa Civil e também o CREA devem informar se vão realizar uma vistoria para a liberação do imóvel. O trabalhador que perdeu a vida foi velado e sepultado no cemitério municipal de Biporã.